Vou te contar uma história, de putaria, dessa galinha, muito safadinha Sabe o que ela fazia? Sabe o que ela fazia? Ela descia, 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 descia na pia Ela subia, 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 subia na pia Ela descia, 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 descia na pia Ela subia, 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 subia na pica Ai meu Deus do céu, essa novinha me estica Ai meu Deus do céu, essa novinha me estica Ela descia, 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 descia na pia Ela subia, 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 subia na pica Ela descia, 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 descia na pica Ela subia, 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 subia na pica Ai meu Deus do céu, essa novinha me estica, ai meu Deus do céu, essa novinha me estica Novinha, olha o que tu vai fazer, o quadradinho na minha piroca me fazendo enlouquecer Novinha, olha o que tu vai fazer, o quadradinho na minha piroca me fazendo enlouquecer Vou te contar uma história, de putaria, dessa galinha, muito safadinha Sabe o que ela fazia, sabe o que ela fazia, sabe o que ela fazia Ela descia, 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 descia na pica Ai meu Deus do céu, essa novinha me estica, ai meu Deus do céu, essa novinha me estica Ela descia, 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 descia na pica Ai meu Deus do céu, essa novinha me estica, ai meu Deus do céu, essa novinha me estica Novinha, olha o que tu vai fazer, o quadradinho na minha piroca me fazendo enlouquecer Fala, rovinha, olha o que tu vai fazer, o quadradinho na minha piroca me fazendo enlouquecer